O Rangel Golf Cup vai já para a 8ª edição. Em 2016, esta prova, destinada aos jogadores amadores, vai contar com duas provas de qualificação e uma grande final. Este ano quisemos fazer algo diferente, ou seja, mantivemos as qualificativas, mas decidimos que chegou a hora de mudar a nossa final, ou seja, o local onde é a final. E este ano decidimos fazer no Salgado de Golf Course. A final realiza-se no Algarve e os dois torneios de qualificação, primeiro no Norte, no Campo Vidago Palace, e a 2 de Julho, no Centro, no Campo Real. Até agora já tivemos 2 mil participantes, este ano vamos ter mais de 250, e o nosso torneio realmente tem estado numa importância bastante grande no panorama do Golf Amador em Portugal, e nós vamos continuar a melhorá-lo, e a continuar a que as pessoas se sintam bem, porque claramente o networking empresarial que se consegue no nosso torneio, com o convívio e a paixão pelo Golf, a gente quer continuar a que esses sentimentos fiquem cada vez mais fortes. O que nos faz continuar é o feedback que temos dos jogadores, e o feedback tem sido tão positivo que a gente, todos os anos, pensa sempre como é que podemos fazer melhor, porque realmente ficamos muito satisfeitos ouvindo os nossos clientes e os nossos convidados a dar um feedback positivo. Afinal, este ano no Salgados Golf Course está marcada para os dias 22 e 23 de Julho.